Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo no canal, hoje eu tô voltando no canal, galera, pra quem viu os vídeos anteriores, eu fui hackeado, mano, isso é complicado, viu? A pessoa também foi hackeado, mas você não vai recuperar o canal, graças a Deus, não, hoje a gente veio na competição de motocross, olha a barulheira, mano. Não, galera, desculpa aí se eu consegui ouvir muito, mano, mas vamos lá mostrar as motos pra vocês, mano, que bagulho louco, mano. Vamos mostrar uma Ollevark, mano, que moto linda, nunca tinha visto. Galera, olha o tamanho dessa moto, mano, olha isso, 1.800 cilindrada, mano, olha o conforto que deve ser esse banco, top, hein? Mas a mais braba é essa aqui, ó, é a fanzera. Galera, se liga nessa saveirinha surf aqui. Mano, olha, mano, 12 alto-falantes. Difícil mesmo, hein, mano? Bonito, hein? É, a gente já traz aqui bancada aqui, galera, ó. Ó, mostrou o som? Mostrei, mano. Tá uns 20 minutos de som ali? Ah, mano, não tenho noção, mano. Ah, mas deu esse tempo. Ai! Ó, 150, depois, agora, agora, no grau. Cheguei aí, galera, pra vocês verem comigo. Ó, CR, CRF, KX, KX, KX também, ó, o pessoal vendendo roupa, tudo, galera. Que bagulho louco, mano. Pronto, mano, os caras pulando, mano. Se liga, só. Ó, motinhos. 60 cilindros, olha só, o que acho que isso? Caramba, tá finalizando. Ó, mano, ó. Vai, mano. Ó, aqui é categoria júnior, viu? Os adultos, acho que vai ser depois, eu já fui. Ó, aquela gás, gás ali, galera. O moleque tá empírico, tá mandando papo, caramba. Tá, mano. Aí, galera, aqui, olha aqui. Ó, a gás, gás. Criança, viu? Os leitadinhos. Agora é vez das mulheres andar, ó. Essa tiazinha aqui tá mandando marcha, hein? KX, vamos lá. Mano, agora é o treino das mulheres. Eu tô achando que a competição de verdade vai ser amanhã. Já não demos certeza ainda. Amanhã ou no final da tarde, mano. É, no final da tarde. Olha, outra de KX também. Esse aqui, ó, tá andando pra caramba também. Tá, mano, é que eles estão aquecendo, né? Ó. Roupa da Fox. Olha lá, próximo treino. 55 cilindradas. É, vai ser criança, mano. Ah, é criança? Menor ainda. Menor ainda as motinhas, mano. Esse molequinho mete marcha também? Não. Aí, ela de novo, ó. Vai ser outra, gás. É, 9 e 9. Ó, dois tempos, ó. Aí, galera, vou mostrar as modas aí que eu parei arquibancada. O pessoal tá parado aqui, ó. Ó, que era uma dessa aqui, ó. Serrei a 150. Cortada. As nacional. Vai de caminhão. Eles lembram a meta trocada lá, a pirinhão. E assim é que eles vão pra pista. Acho que hoje deve ter uns 25 pilotos. Só que é o calçudo. E aí, senhoras moedas? Da hora, né? Da hora. Agora vai ser as crianças. Vamos ver. Galera, aqui tá perigoso, ó. A curva tá caindo pra cá, ó. Quer ver? Ó, ela vai vir quase pra cá, ó. Essa aí? Parece, né? Essa aqui tá só de peão, ó. Oi, galera. Agora é categoria Júnior. Essa deve ser 50 cilindrada, 60. Deixa eu ver aí que você não tem moto de número que é igual. Ó, a Husky Varner. Essa também tem no margem. Uma MXF, o nome dele é Arthur. Por isso, filho. Não é que nada. O que elas preparando aqui, ó. Agora é uns Brutamontes que vão andar, ó. Só um bagulho louco, pessoal. 450, 250. E aí vai, filho. Importada. Só importada, pra falar a verdade, né? E aí, filho? Vai treinar ou não? Olha a lenta dos bagulhos, mano. Não, não, não. Ó. Não, não vale, pô. Entrou, ó. Agora tá movulga, filho. Agora tá movulga, filho. Esse tá forte, galera. Olha lá a curva dele. Você é louco, mano. Caramba. Ó, o tamanho da não forte é aquele cara da CRF. Ele deita na curva, mano. É. É. Ele é o único que tá deitando, mano. Esse é o mais doido, galera. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, meu. Galera, agora é a hora da nacional, ó. Tudo CRF. Vai lá, meu. Vai lá, meu. É bom, hein? É bom, hein? Categoria Junior de novo, ó. Só um moleque louco, só. Galera, onde eu tô? Olha a loucura. Vamos embora do motocross já, pramos aqui na pista para dar uma esvaziada na água do radiador, né? Olha que louco. Ele tá bem na serra, mano. Oi, o motocross, tava bom? É que nem você achou que a competição ia ser hoje, né, mano? Vai ser sábado e domingo, né? Não, ele falou que amanhã também tem, mano. Ah, não sei. É, o pega deve ser a última final, né, mano? No domingo, né, mano? É, porque tem várias categorias, né, mano? Então, e até se chegar, tipo assim, no primeiro de todos... É, então... Tem, por exemplo, é... É uma corrida agora, mas depois a mesma equipe vai... Contra a outra. É, a mesma... Piloto. É. Galera, o vídeo foi mais esse que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se amanhã eu vou voltar. Se eu voltar a filmar para vocês a competição, quem vai ganhar tudo. E a gente foi sabendo também de última hora, então foi bem correria, sabe? Mas foi um rolezinho gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Siga a nós nas redes sociais aí. Canal dos Meninos. A gente tá num lugar bem louco. E até a próxima, galera. Então é nóis. Falou. Valeu. Fui. Fui.